Ouça bem, presta atenção seu moço Em Nova Lima o Pepe não quer lagar o osso Ouça bem, presta atenção seu moço Em Nova Lima o Pepe não quer lagar o osso O Carlinhos é um cara generoso pra danar Colocou sua família toda para trabalhar Ele é um sogro bem bacana, cara, gente boa Não quis ver o seu genro em casa, sempre à toa O Carlinhos é um cara que não pensa pequeno Ele adora empresário presenteia com terreno Na cidade, na família, no vale do sereno E a imprensa vê maldade e só despeja veneno Ouça bem, presta atenção seu moço Em Nova Lima o Pepe não quer lagar o osso Ouça bem, presta atenção seu moço Em Nova Lima o Pepe não quer lagar o osso O Cassinho é agora o laranjo do Carlinhos E a Fatinha é a nova mexerica Em Nova Lima vai ficando cada dia mais pobre E essa turma quer ficar cada vez mais rica E tem o povo que trabalha duro noite e dia Pra ganhar honestamente a sua moradia E essa turma fica só no Toma Lá e Dakar Até doaram uma rua no Jardim Canadá Ouça bem, presta atenção seu moço Em Nova Lima o Pepe não quer lagar o osso Ouça bem, presta atenção seu moço Em Nova Lima o Pepe não quer lagar o osso Essa turma que parece ser bacana, ser legal Está cheia de problemas na polícia federal Faca trua, sacanagem pra perder de vista Já tentaram esconder e recolher até revista Essa turma diz que quer continuar pra avançar Avançar nos bens de todos, avançar na maldade Avançar na prefeitura, avançar no orçamento Avançar no que é público, assaltar a cidade Ouça bem, presta atenção seu moço Em Nova Lima o Pepe não quer lagar o osso Ouça bem, presta atenção seu moço Em Nova Lima o Pepe não quer lagar o osso Ouça bem, presta atenção seu moço Em Nova Lima o Pepe não quer lagar o osso Ouça bem, presta atenção seu moço Ouça bem, presta atenção seu moço Ouça bem, presta atenção seu moço Em Nova Lima o Pepe não quer lagar o osso Ouça bem, presta atenção seu moço Ouça bem, presta atenção seu moço Em Nova Lima o Pepe não quer lagar o osso Ouça bem, presta atenção seu moço Ouça bem, presta atenção seu moço Em Nova Lima o Pepe não quer lagar o osso